Olá amigos, hoje aqui da oficina do Toninho, o Arteirinho VIP, mais um vídeo para vocês. Então, se hoje é o primeiro vídeo que vocês estão assistindo do Toninho, o Arteirinho VIP, vocês estão vendo uma porção de máquinas, mas que máquinas são essas e que fresas são essas? Então amigos, eu sempre trabalhei com móvel colonial, depois disso com artesanato e também o torno para madeiras, mas no artesanato eu usava varetas roliças para fazer peças e não tinha mais essas varetas no mercado, daí a necessidade de se criar uma máquina para arredondar varetas e já vendi muitas máquinas, são as trefiladeiras, o pessoal usa muito para gaiolas, eu não fabrico gaiolas. Então, mas, essa trefiladeira normal fazia varetas até 13 milímetros, mas, depois disso eu já fiz várias medidas, essas são para até 50 milímetros. Essas máquinas são para um cliente bastante especial da Colômbia, o Sr. Hugo. Ele já esteve aqui na minha oficina, vamos ver a foto de quando ele esteve aqui na minha oficina. Então amigos, nessa foto, aí está o Sr. Hugo, lá da Colômbia, veio aqui pessoalmente para conhecer o Toninho e retirar a máquina que arredonda madeira até 40 milímetros. E agora, ele já encomendou a máquina para arredondar madeiras até 50 milímetros. E ele me mandou um vídeo dessa máquina arredondando madeira de 40 milímetros. Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo? Sim. Sim. O vídeo foi muito bom. Ele me mandou pelo WhatsApp, não está completo, mas, deu para perceber que está trabalhando bastante. Se não estivesse trabalhando, ele não teria feito uma nova compra de duas máquinas. Então amigos, daí como eu consegui fazer as varetas para fazer o artesanato, eu parei de trabalhar com artesanato, feito em MDF, né? Espero voltar em breve a fazer artesanato que eu amo. Então, mas por conta disso, eu só fiquei vendendo essas máquinas para arredondar madeiras. Então, vejam só, esse mascotinho é o que eu uso no mercado livre, para que vocês não confundam a minha máquina com imitações. Porque são muitas, vocês podem estar olhando bem a qualidade da polia, olhando bem de perto para ver a diferença de qualidade. As minhas fresas, hoje, para essa máquina, não é feito com ácido 4140, 1045. É VND, o melhor ácido que você possa encontrar para estar moldando e fazendo essas fresas. Elas têm muita qualidade. O material é VND. Então, amigos, aqui estão as fresas feitas em VND. VND. Um ótimo material. Não se compara com ácido 4140, ácido 1045. Se você ver gravado o número nas fresas, você pode desconfiar, que o metal é muito macio. Esse material jamais daria para o Toninho marcar a medida da fresa. E essa máquina, vejam, que eu coloquei uma polia de três degraus. Não que vá usar três correias. Há algumas imitações no mercado livre com apenas um canal. Isso não dá sustentação no eixo. E nem fica firme no eixo, porque tem que ter bastante corpo de polia no eixo. Então, além de ser mais reforçado, pode colocar duas correias? Pode. E fica muito mais reforçado, dura muitos e muitos anos a mais. Porque colocando um canal só, vai ter o jogo. Ela vai se gastar logo. Esse eixo é feito com ácido 1045 e retificado. Mancal, rolamento de ótima qualidade. O acabamento é perfeito. O tamanho da polia proporcional da máquina vai dar uma velocidade grande, tem uma polia pequena. E aqui estão as oito fresas que vai para a Colômbia. Para o meu cliente e amigo, o Sr. Hugo. Infelizmente, o Sr. Hugo não veio dessa vez. Mas vai ser enviada para ele, através de um outro departamento que ele tem, aqui no Brasil. O material das fresas pequenas é aço 4140. Todos eles são temperados, afiados, moldados na fresadora. Então, no mercado livre, já tem até a imitação do bonequinho. Infelizmente, pessoas que são incapazes de criar algo, vão sempre acompanhando aquele que já está na frente. Mas tudo bem. Então, não confundam o bonequinho. Esse é do Arterio VIP. O resto é imitação. Então, esse é o canal do Toninho, o Arterio VIP. Que, desde os 12 anos, eu trabalho com móvel colonial. Eu parei com móvel colonial. Fiquei trabalhando com o torno, com prestação de serviço de torno para madeiras. Trabalhei muitos anos só com torno, fazendo torneados para as fábricas. Depois disso, comecei no artesanato em MDF. E o artesanato em MDF me gerou essas máquinas. Que, graças a Deus, está dando um bom resultado. Tem muitas vendas. Todas elas, as pessoas ficam muito contentes com as fresas e as máquinas que recebem. Essa máquina não acompanha a guia na frente. Logo, eu vou pôr ela no mercado livre também. E você pode também estar deixando seu comentário aqui abaixo. que a gente entra em contato com vocês. Tá bom? Então, amigos, eu quero agradecer a todos vocês que se inscrevem nesse canal. Que adicionam esse vídeo nos seus favoritos. Para que outras pessoas possam estar vendo o meu trabalho. E vejam, o Toninho já está com 110 mil inscritos nesse canal. Eu só tenho que agradecer o carinho de todos vocês. Um abração do seu amigo Toninho, o Arterio VIP. E enviando as máquinas para a Colômbia.